Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito é sédio de rubis. O coração do seu marido confia nela e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurada. Provérbios capítulo 31, versículos 10, 27 e 29. No dia 23 de agosto de 1951, nascia Creuza Martins da Silva Penha, filha de Raimunda Pereira Penha e Raimundo Martins da Silva, natural de Castanhal, nascida no interior de Iracema, onde viveu até os 10 anos. Sua adolescência foi em Belém, ao lado de sua tia Cecília. Com 15 anos de idade, conheceu seu primeiro e único amor, com quem casou e começou sua vida de dona de casa, esposa e mãe. Com o tempo, aceitou a Jesus e desde então nunca mais o deixou. Como esposa, sempre foi uma mulher dedicada, submissa e respeitosa. Como mãe, sempre se doou, dando conselhos aos seus filhos, disciplinando com amor e os direcionando aos caminhos do Senhor. Como serva de Deus, sempre se dedicou à obra do seu Senhor, como líder do círculo de oração, nas visitas, na assistência social e no aconselhamento e na oração, tornando-se uma sábia mulher. Hoje, ela pode olhar para trás e ver os feitos de suas mãos. Um marido abençoado, uma família estruturada e uma igreja edificada. Por isso, podemos dizer, como esposa, como mãe, como serva de Deus, excelente mulher. Música Música